Fala aí galera do YouTube beleza aqui é Cadu de novo e mais uma vez você tá no canal eletrônica de brinquedo hoje eu vou falar de um negócio que para mim foi muito legal e é uma coisa muito fácil muito básica mas é mas é muito útil que é o que conseguir ligar roteador e modem direto na bateria porque às vezes acaba a luz e você fica sem modem e sem roteador né aí você pode precisar de um inversor para depois por uma fonte né aí quando você usa o inversor e a fonte você acaba gastando mais energia porque você tem que converter de 12 para 220 volts para poder usar a fonte para voltar para 9 volts certo então como é que a gente pode fazer para usar o roteador ou qualquer aparelho desses pequenos né desses eletrônicos pequenos mas vamos focar aqui no roteador e no modem aqui como que a gente pode fazer para ligar eles na bateria bom primeiro você vai precisar ter uma bateria e se você não sabe como conseguir bateria você pode naturalmente comprar uma mas você também pode conseguir algumas baterias de pouca potência ou baterias recuperadas né e você vai conseguir usar esses pequenos aparelhos muito fácil se você não sabe como conseguir bateria como recuperar a bateria com preço baixo você pode procurar nos meus vídeos no outro canal tá certo que eu falo bastante sobre recuperar a bateria lá sai baratinho a bateria de carro você paga 30 40 reais e dá uma recuperada nela e essa daqui às vezes os caras jogam fora ou bateria de moto por 2 reais 5 reais uma bateria dessa já vai fazer funcionar seu aparelho bom vamos lá o que a gente precisa saber para poder ligar um aparelho na bateria bom esses aparelhos sempre vão ser de corrente contínua então que a gente vai se preocupar vai precisar saber a voltagem do aparelho ou esse aparelho aqui ó power input 9 volts dc então dc é corrente contínua direct current corrente direta corrente contínua então são 9 volts que esse aparelho usa certo então o que você vai precisar fazer a bateria é de 12 então você vai precisar para ligar esse aparelho de um de um de um componente que se chama regulador de tensão que não dá pra ver infelizmente aqui dá pra ver infelizmente aqui regulador de tensão você compra baratinho nas lojas de eletrônica então o que que ele faz esse regulador de tensão ele pega os 12 volts da bateria e deixa sair 9 quer dizer esse regulador de tensão é para 9 volts tenho de 5 volts que a gente usa para carregar o celular já falei no meu canal né sobre isso carrega o celular com essa bateria aqui usando um regulador de voltagem de 5 volts e a mesma coisa vai funcionar para esse aparelho aqui só que é 9 volts certo também tem roteadores que são de 12 volts se for o caso você vai poder ligar direto na bateria só respeitando os terminais os polos né de entrada então vamos lá vamos falar primeiro desse aqui esse aqui então a gente já viu que é 9 volts então a gente arruma um regulador de voltagem de 9 volts certo e aí nós vamos ver o desenho como que se liga a isso é muito fácil e aí você vai providenciar um cabo para ligar vamos lá então então tá aqui a forma muito simples de a gente ligar um regulador de tensão certo olhando de frente ele ele tem essa os pinos nessa posição então você vai ligar o positivo da bateria na perna da esquerda e o negativo da bateria na perna do meio e a saída vai ser assim ó o negativo é o mesmo o negativo da entrada e o negativo da saída estão ligados na perna do meio juntos e a saída aqui da outra perna que sobra do componente é o que vai ser o sinal positivo então aqui entra os 12 volts da bateria ou 15 ou 16 de alguma fonte que você tenha e aqui você vai estar controlando para 9 volts então vai estar saindo 9 volts aqui então esse aparelho consome a corrente dele está escrito aqui ó 1 ampere está vendo no final 1 a então é o suficiente 9 volts 1 ampere esse transistor aqui esse componente regulador de tensão vai dar conta então agora vamos testar vamos ligar dessa forma esse componente aqui na bateria para ver se liga o nosso aparelho o outro detalhe que eu estava já esquecendo de falar é que você precisa arrumar uma peça que encaixe né no seu modem certo isso aqui é o que você vai precisar ou comprar ou pegar de algum equipamento e aí você precisa ligar a pinagem os pinos aqui na forma correta tá um detalhe é que isso aqui esses com esses aparelhos costumam ser bem sensíveis então se você ligar invertido você pode queimar o seu aparelho seu modem seu roteador então é bom você já ter uma certa certeza do que você está fazendo certo a gente precisa olhar por exemplo na fonte para ver ó a fonte aqui tá mostrando para nós ó nesse desenho aqui embaixo que o positivo tá por dentro ó no pino né de saída e o negativo por fora o que que isso quer dizer que essa fonte aqui ó aqui fora ela tem negativo o menos e lá dentro o mais então é dessa forma que você vai precisar ligar aqui você vai descobrir qual desses dois pinos aqui é o que vai dentro e aí você liga o mais e o pino de fora você liga o menos certo vamos fazer isso então para ver vamos ligar aqui para depois testar e ver se o nosso modem funciona vamos lá eu já liguei então como tá no desenho aqui tá o transistor tá de ponta cabeça por isso pode parecer mais complexo um pouco mas está exatamente como tá ligado aqui certo então vamos testar então a gente liga nosso multímetro ali põe na escala de 20 volts e agora é vamos medir aqui ó na saída para ver se tá dando certo ok então vou colocar posicionar aqui o meu multímetro eu já liguei nas perninhas que eu achava que aquela ali do meio era a do meio aqui e que a do extremo ali seria o negativo então já liguei e agora vamos testar coloquei a ponta do multímetro aqui agora outro aqui vamos ver ó 10 volts na verdade esse componente deve estar já com defeito porque deveria dar 9 tá certo então é até um bom teste para você fazer aí então como tá ligado tá dando 10 isso quer dizer o que realmente tá certa a ligação que o pino positivo tá dentro e o negativo tá fora por isso que deu que deu o sinal positivo ali 10 volts positivo certo porque se eu tivesse ligado ali invertido os dois fios ou ligado aqui invertido o nosso multímetro iria também acusar gente certo olha lá como é que o sinal ia ficar ó opa menos 10 tá vendo se a gente tivesse ligado invertido então isso é uma prova de que tá certo então como é que a gente faz o multímetro tem a ponta vermelha positivo e o preto negativo certo então você quer pôr a ponta vermelha aqui e a preta aqui que é o sinal que pede o nosso a nossa pinagem lá da nossa fonte certo que é o positivo dentro essa fonte é a fonte do aparelho que a gente quer ligar direto na bateria a gente precisa pegar essa informação primeiro na fonte então que é o positivo para dentro e o negativo fora então a gente vai positivo dentro negativo fora se a gente tiver ligado aqui certo a conexão ali dos dos fios que vem direto do componente se tiver ligado direito e a gente puser o positivo e negativo aqui na posição certa ele vai dar valor certo ali positivo se a gente colocar o positivo dentro e o negativo fora como manda a fonte lá e ali der um sinal de menos 10 volts significa que a gente inverteu esses dois fios aqui certo a gente tem que trocar eles de lugar porque tem que dar a saída positiva dentro negativo fora certo aí quando você coloca eles dois na posição certa e mede com o multímetro na posição certa positivo dentro e negativo fora ele tem que dar lá ó os 10 volts positivo ou no caso o ideal seria 9 volts positivo porque nós estamos usando um regulador de 9 esse regulador já deve estar com problema então quando você comprar você faz o teste mas como é pouca diferença 10 volts e meio para os 9 que o aparelho pede eu vou arriscar mesmo assim ligar meu aparelho tá certo então vamos testar para ver se deu certo se ele vai ligar então eu já coloquei o componente no meio o regulador de tensão já tá ligado aqui agora eu vou apertar o botão de ligar o modem e vamos ver se ele vai funcionar então tá aí ó então acabando a luz eu já o modem poderia continuar ligado né e ligado direto na bateria e vou ter minha internet mesmo sem energia para usar no meu celular no meu tablet e assim por diante certo então a gente vê que o modem ligou agora nós vamos fazer o mesmo teste para ligar esse roteador aqui ó esse roteador cadê a voltagem dele aqui ó 9 volts esses tracinho e esses pontinhos significa que são corrente contínua e a corrente que ele consome é 0,6 600 miliamperes ou 0,6 ampere então a a entrada é 9 volts também portanto esse mesmo regulador dessa mesmo da mesma forma que a gente usou aqui também serve para ser feito aqui vamos conferir os pinos a posição dos pinos essa é a fonte do roteador ó positivo dentro e negativo o negativo por fora tá vendo o negativo dando a volta por fora e o positivo por dentro então é exatamente a mesma ligação desse os mesmos testes o mesmo procedimento então agora eu vou tirar daqui vou colocar aqui e vamos ver se o roteador vai funcionar então tá aí ó o roteador funcionando certo a partir de uma bateria recuperada somente com esse componente que é o regulador de tensão você prepara um cabo bem feitinho aí você solda né o fio acha a conexão aqui que encaixe solda deixa bonitinho com umas garrinhas para você conectar na sua bateria você pode usar ele normal na energia elétrica com a sua fonte e quando acabar a energia você tem um cabo apropriado para você ligar o seu roteador tá certo então aqui em casa eu já vou me preparar agora pode acabar a luz à vontade porque eu vou ligar o meu modem o meu roteador na bateria se tiver uma bateria de carro dura mais ainda tá certo então essa era a informação aí que eu achei importante passar porque eu tô fazendo já para usar aqui em casa tem os roteadores como eu já falei de 12 volts que daí nem precisa usar esse regulador de tensão se a bateria é de 12 e o roteador de 12 roteador de 12 volts é só achar a posição certa lá atrás e ligar lembrando que se você ligar errado invertido aqui você pode queimar um componente aqui que é muito fraquinho os componentes então tem que ter certeza da posição dos pinos para você ligar aqui atrás tá certo maravilha então essa era a dica que eu queria passar espero que você tenha gostado aí e é isso aí se inscreve no canal porque sempre eu tô inventando alguma gambiarra para fazer aqui para minha casa e eu vou colocar o vídeo aí para ver se consegue ajudar a galera valeu abraço até a próxima